MAUDEIRO MAUDEIRO Sou fedor, sou diabo do inferno Uso capa e tridente Não uso perno, faço muito de dinheiro Mas não aceito socorro Tenho chifre na cabeça Mas não sou porno, ensino que tá de mim Te mostro como é Me levo para o inferno para dar um rolé Labarita de três metros, churrasquinho de gente Não tem lugar para católico nem trente Eu odeio a calma e lendo a tua alma Eu sou fedido no teu nome, eu te culo Tenho pata de pó, eu vivo de que toque O passarinho que eu faz gosto, eu luto Sou um derro, temor, 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 não faz a balu O mundo de vento, tanto que eu vou Sou um derro, temor, 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 não faz a balu Sou fita, louca, sangue, ponte, inferno Tudo que dá merda é coisa nunca feita E se me erra, resolve a sua dita Agora o meu nome virou cult Tenho até comunidade no orcult O pastor que me dizeram que o culpado é satanás Que que eu tenho que haver com isso, eu não fiz nada demais Mas desço pra lá, vem pra cá, o que que tem? Vou chamar o que chegar, o que faz rap também Ele é meu camarada, mas bombarde verdadeira Apresento pra vocês, bandido da luz vermelha Bebê de Rosemary tão dizendo que ele deu Que mulher interesseira, a vadia nem te deu O teu nome tá bichado por toda quebrada Esse é o velho golpe da barriga inchada, hein? Não deixe a barata, acaba logo com essa bosta Enche essa piranha de facada nas cortes Facada na barriga, facada na costrela Escolate essa vadia, mata ela Mata ela, cara, mata ela, mata ela Mata essa piranha, cara, nada, mata, mata, mata Calma, cara Eu vou resolver essa parada Eu vou ter a calma e levo a tua alma Eu sou vermelho e o meu nome é meu seguro Eu tenho um pata de bode, comigo ninguém pode Um passarinho teu, mas nós temos no cu Eu sou o derro, demorou, demorou, mas abalou Eu sou o derro, demorou, demorou, mas abalou Sou vida louca, sangue bom do inferno Eu sou o derro, demorou, mas abalou Demorou, mano, sangue da louca, sangue bom no inferno Isso aí, cheguei, cheguei Vou te pegar pro tridente, mano, vou te levar o inferno